Tem um cara que fez uma história no rock nacional e ele agora divide a carreira dele aí no rock e no country. Ele fez o country rock, né? Já existe esse estilo nos Estados Unidos e tal, mas ele fez um estilo próprio, que é o grande Eduardo Araújo, que em 2020 me convidou para estar lá na fazenda dele em Joaíma. Grande Eduardo Araújo, a esposa Tânia Meireles. O Eduardo me convidou, eu entrei em contato com a Tânia. Tânia, eu sou muito fã do Eduardo. Se talvez ele puder me responder, eu vou ficar muito feliz. Porque é um artista renomado. Falei, não vai responder, bicho, não vai. E aí tive a resposta do próprio Eduardo. Primeiramente foi através de um grande amigo meu, que é violinista do Eduardo, que é o Anderson Dutra. O Anderson ia tocar com o Eduardo no local e pediu para o Eduardo gravar um áudio para mim do camarim. Só que eu achei que ia ficar nisso aí. E a Tânia, junto com o Eduardo, me convidaram para estar na fazenda dele. A gente foi, a gente cantou bastante. Aqui, né? Joaíma, isso, Minas Gerais. Grande Eduardo Araújo. Então, topa a música aí, nesse ritmo que você está falando aí, para a gente conhecer. Na verdade, ele pega esse último trabalho dele agora, que é do country rock à viola, ele pega músicas sertanejas e passa para o country rock. Então, ao invés de, por exemplo, que é o sertanejo, ele faz tipo... Vamos pegar aqui um, fazer um country. Num bar de Ribeirão Preto, eu vi com meus olhos essa passagem quando o champanhe corria a rua no alto meio da grã-finagem. Isso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem e para o garçom ele pediu uma pinga que era para rebater a friagem. Que talento, hein? Bom demais. Então, ele mistura. Mas o Eduardo Araújo, ele ficou muito conhecido nos anos 60 com a música mais popular dele, que é o Bom, né? Meu carro é vermelho Não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na testa Sou o dono da festa Pertence aos 10 Mas se você quiser experimentar Sei que vai gostar Ele é o bom, é o bom, é o bom Ele é o bom, é o bom, é o bom É clássico, né? É clássico